Boa tarde, pessoal. Eu aqui de novo, toda tarde, com um terapeuta maravilhoso, com uma energia maravilhosa, com um novo sinal de vida, com um novo despertar. Então, eu trago todo dia um terapeuta diferente, um despertar. Amanhã, nós vamos ter uma psicóloga, a quarta-feira nós vamos ter ronopono, na quinta-feira nós vamos ter a Karen Rodrigues falando sobre os acturianos, sexta-feira nós vamos ter o nosso amigo, ai meu Deus do céu, do Floral, do Celso do Floral, no sábado nós vamos ter a Nanda, no domingo ainda, estamos vendo aí, mas a semana inteira já está completando. Quarta-feira também tem a Cris de Pascoal, pessoal, junto com a Karen Rodrigues. Karen Rodrigues tem que estar junto comigo, né, gente? Não tem jeito, essa mulher é tão apaixonada, ela está aqui nos bastidores, no fundo, esse eco que vocês escutam é ela falando comigo. Cris, seja bem-vinda à TV Galáxia. Obrigada. Obrigada, Doreen, pela oportunidade aí. Imagina, o alto-falante é seu, a TV é sua, fica à vontade, viu? Obrigada. Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a parte da conscientização do ser humano, né? Eu faço um trabalho terapêutico também, nesse sentido, e eu acho muito importante termos essa questão de o que somos, por que estamos aqui, qual é a nossa missão de vida, será que nós estamos conseguindo conquistar aquilo realmente a que viemos? Porque assim, né, gente, quando a gente vem pra cá, todos os nossos memórias lá são apagadas. Caracteria da gente, né, lembrando de tudo aquilo que a gente fez, de bom e de ruim, né? E aí nós crescemos, temos o nosso desenvolvimento com as nossas famílias, aí vão surgindo as nossas crenças, né, vamos ter algumas limitações. Quando você é criança, não existe limitação, você pode ver que a criança, tudo ela acha que pode, na verdade pode, então ela não tem medo de altura, ela não tem medo de ousar, ela não tem medo de misturar. A criança, ela é livre, ela tem a criatividade em 100%, ela não tem a limitação que nós temos quando crescemos, né? Porque dói, porque machuca, porque é errado, porque é certo. Então, quando a gente trabalha essa questão da conscientização, é a gente voltar à nossa origem, é voltar a sermos o que deixamos de ser, né, na faixa dos nossos sete, oito anos, quando as nossas crenças começam a se formar pelos nossos pais e pela sociedade em geral, né, quando a gente começa a entrar na escola. Então, como é que é isso? Existem algumas questões, algumas premissas que a gente fala, ah, mas a minha vida sempre foi assim, eu acredito nisso. Eu até falo, gente, não importa muito aquela questão de eu penso nisso, eu creio... Não, se você está dentro do conceito religioso, ok. Mas o que a gente fala é, respeito é fundamental. Então, eu tenho amigos que são evangélicos, tem amigos que são bundambandas, que são de um candomblé, eu uso todos, eu tenho essa parte mais da espiritualidade, né, então a gente ouve, então a gente respeita a crença de cada um, e eu sei que eles também respeitam, porque conversamos de uma maneira tão gostosa e trocamos ideias. E quando eu falo, olha, dentro do que eu acredito, né, não sei se você acredita, eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim, não, tá certo, tal, e a gente vai trocando ideia. Então, quando a gente fala dessa questão do lembrar, né, o que que nós somos, então a gente sempre pega aquela questão, vamos sentar, vamos relaxar, porque hoje a nossa vida é tão conturbada, é internet, a gente precisa da internet porque tem informação, mas hoje a quantidade de informação é muito, 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 muito grande, que a gente às vezes até esquece da gente mesmo, porque a gente tá vivendo uma realidade virtual, né, então a gente fala que a gente tá entrando na questão da matrix, né, porque é tudo virtual, então os abraços são virtuais, os beijos são virtuais, as relações são virtuais, e aí quando a gente fala assim, e aí, vamos nos encontrar? Aí a pessoa, né, já fica meio assim, é, vamos! É aquele vamos assim, né, vamos e não vamos. Então, eu falo assim, é meio estranho isso, né, então nós somos amigos de todos, porém não temos contato físico com todo mundo, e o ser humano precisa desse contato, a gente precisa de um abraço, tanto que agora nesse período de isolamento social, o quanto as pessoas estão valorizando isso, né, o impulso de querer ir para a rua, o impulso de ficar ali na janela olhando, para ver se passa alguém, se de repente passa o vizinho e dá um oi, vizinho, tudo bem? E aí, como é que tá a situação? A necessidade de pegar um celular, né, aí a gente faz as conferências, né, a ligação por vídeo, fala oi, como é que você tá? Oi, prima, oi, sobrinho, dessa interação, e normalmente são pessoas que, entre assas, né, fazem parte do teu dia a dia, mas os quais você não tem tempo para ter contato, né. Quando a gente pensa desse lado, eu acho que essa fase, né, do isolamento social, é que a gente começa a prestar mais atenção no nosso eu, né, para que viemos com a nossa missão de vida, porque aí a gente fica isolada, você fala assim, ah, eu tô cumprindo aqui o meu trabalho, ok? Oi, gatinha! E aí, o resto do dia, né, se eu moro sozinho, com quem que eu vou interar? O que que eu tô fazendo aqui? Então, a pessoa, ela começa a se questionar, poxa, mas o que que eu posso fazer de melhor para mim e para o próximo? Então, eu sempre falo, a gente tem que ter essa questão de doar o próximo, né, a questão de ajudar o próximo, mas antes de tudo olhar para si, tá? Então, é ter essa conscientização. Então, quando você fala assim, olha, minha vida tá meio atropelada, você, poxa, mas tá atropelada por quê? Quais são as decisões que você tem no seu dia a dia? A gente fala um pouquinho do processo de, olá, olá, Suede, Oliveira, olá, Comando Planetário, e aí a gente fala assim, nossa, mas como são os nossos desenvolvimentos aqui, né, o que que eu posso fazer de melhor? E você fica naquela, é, eu gosto, eu trabalho com computação, mas eu gosto tanto de pintar, e falar assim, é o que me dá alegria, e a pessoa fala assim, nossa, eu tô estafada, eu poderia pintar, mas eu não tenho tempo. Tempo é uma coisa que a gente determina para a gente, né? Tempo é quando a gente, vamos assim dizer, nós é que temos que colocar o tempo disponível para a gente, e não a gente estar disponível ao tempo, certo? Por quê? Porque você nunca vai ter tempo para nada. Então, é ter essa conscientização. Poxa, eu trabalho com a computação e tal, mas eu gostaria muito de trabalhar com obras sociais. Por que não? Ah, eu não tenho tempo. Tá, mas trabalhar com a obra social é de que jeito? Presencial, à distância, de repente trabalhando no CVV, de repente fazendo distribuição de alimentos, é o que te dá prazer. E aí a pessoa pergunta, eu falo assim, Cris, mas qual a minha missão de vida? Aí fica aquela grande ponta de interrogação, né? Qual é a minha missão de vida? Eu falo assim, olha, o que que você gosta? O que que te dá prazer? O que te deixa feliz? O que te deixa feliz é dançar? Tá. Você dança pra você? Então, você gostaria de fazer um espetáculo? Nem que seja pra você mesmo? E aí você começa a falar de dança, e isso te dá prazer? Então, essa é a sua missão de vida. Missão de vida é tudo aquilo que dá a gente feliz. Trabalhar sem achar que está trabalhando. Isso é muito importante. Uma vez eu ouvi numa palestra em que a gente fala assim, né? De estar empregada, estar no prego, né? Você fica pendurado no prego, né? Estar empregada. Se não me engano, acho que eu vou com a pele que falou uma vez isso daí numa palestra que participei. E aí você vê aquela questão, né? Que é estar ali, é estar parado, estar preso. Então, você acaba não tendo motivações na sua vida. E aí, a gente fala assim, é realmente, o que que eu posso fazer me sentindo livre? Onde eu posso estar ocupando meu tempo trabalhando de uma forma leve, de uma forma gostosa. Então, eu vou dar um dos exemplos, né? Que isso eu vivo, tá? Então, eu trabalho também com acupuntura, trabalho com massagem. E vamos assim dizer que me dá prazer em ver as pessoas tendo um resultado positivo. E não só da minha área, porque de repente a pessoa tá com algum problema, olha, vai no médico, vai fazer fisioterapia, vai fazer pilates, vai fazer não sei o quê. E isso é super importante, miau, 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 miau. Super importante. Pro desenvolvimento pessoal. Porque você começa a fazer aquilo com um tamanho prazer que deixa de ser trabalho. É algo prazeroso. E aí você fala, isso é sua missão de vida? É a minha missão de vida. Porque com isso, eu espalho saúde, eu espalho amor, eu espalho esperança, eu espalho conhecimento, porque eu faço com que a pessoa tenha uma consciência do seu corpo, como ela funciona. Aí eu falo assim, olha, se você faz isso, isso e isso, melhora ou piora? Tá? Então, se atente no que melhora e no que piora. Porque aí você já pode evitar o ruim e promover o bom. Então, essa questão da conscientização, ela não é só do físico. Ele é no mental, no espiritual, no emocional. Essa conscientização, ela é super, hiper, mega, pra gente. Então, outro exemplo. Vamos ver aqui. Essa parte do desenvolvimento de novo, que é uma coisa que a gente tá convivendo muito, né? Então, poxa, eu sempre gostei de fazer ginástica, né? Hoje eu tô sentada aqui, na minha mesa, mesa, não, na cadeira. Tá aqui com a minha mesa, tô com a minha cadeira. Mas eu posso fazer alguns exercícios com as pernas, eu posso fazer alongamentos, eu posso fazer respiração. Por quê? Porque às vezes no escritório você tá assim. Aí depois você chega pra casa e fala, Ai, tô com dor no humo, tô com dor no pescoço. Você começa a ter a conscientização do seu corpo. Aí começa a fazer as ginásticas laborais. Olha que bacana. A cada 10 minutos eu tô ali. Tô esticando, tô promovendo. Benefícios ao meu corpo. A conscientização física. Poxa, eu tô com dor no pé. Aí você tá com o sapato novo? Tô. Então repara como é que você pisa. E vamos aumentar o nível, né? Então a gente vai pensar agora no emocional. Aí você tá lá vendo aquele filme, você tá chorando assim, né? É mais de um litro de lágrimas, dependendo do filme, né? Ela fala assim, Ah, isso me toca. Isso me emociona. Então você fala assim, Nossa, quais são os sentimentos que existem em mim, né? O que é que me emociona pro bem? O que é que me emociona pro mal? Porque chorar, gente, chorar faz bem, viu? Às vezes você tá tão estressado que chorar alivia o teu corpo falando Socorro, eu preciso de um alívio. Então tem essa conscientização. Às vezes você tá num dia estressado, você fala assim, Não, você senta lá, deita lá na cama, pega sua travessa, chora, chora. A chama chora mesmo, chora. Chora, porque é uma forma do teu que eu falar Isso, alivia a tensão. E às vezes um dia assim, você acorda super bem. Então são pequenas terapias que a gente fala de conscientização e a pessoa, é verdade. Uma outra questão, mental. Esse mental pega pra caramba. Olá! Um beijinho ali pro Luciano, pra Nayara, pro Doni também. E assim... Eu vou colocando aqui, conforme o pessoal vai entrando, eu vou colocando o oizinho. Eu tô segurando, pra você não tirar você do foco. Por isso que eu tô segurando. Perfeito! E aí a gente tá falando... E você? O que você fala de tudo isso? Eu sei que você é uma pessoa que recebe informação, você é uma pessoa que deve estar jogando aí o baralho, vendo na mesa. O que você vê de tudo isso? Porque eu sinto que isso não vai acabar tão rápido como as pessoas estão achando. Já tem pessoas que já estão imunes a isso, né? Mas tem muitas pessoas que elas estão abertas, né? Sim. Essa questão... A gente fala muito da vibração, né? Foi como a gente falou na outra live. Que essa questão da vibração, quando a gente tem essa vibração... Lógico, que é a precaução, né? A condição de lavar as mãos e tal. Mas quando você vibra positivo, quando você tá nesse campo de amor, sabendo que isso é uma transformação pro planeta, pro nosso bem, é uma transição planetária fantástica. A gente tá encarnado pra vivenciar, pra ver, pra poder dizer, né? Aos nossos descendentes o que é essa transformação, o que é essa mutação, o que é essa... Vamos assim... É um tudo, né? Porque você... Não parte só de você. Parte de você, parte do seu próximo, parte do Brasil, parte dos outros continentes. É, realmente, o planeta inteiro. Esse é um momento único. Então, até só grata por vivenciar isso. Quando você é grata, quando você tem esse amor, essa felicidade, você aumenta a sua imunidade. Então, eu vejo que quanto mais a pessoa entra no padrão do medo, quando ela entra, fala, ai, isso eu vou pegar, ai, é batata. Batata. Ela entra em contato com alguém, teve contato com alguém, teve contato com alguém, e ela vai acabar se contaminando. Agora, quando a gente pensa nisso, porque a gente tá na questão do... Quanto mais a gente vibrar positivo, né? Que é bem a questão do mental, da ter essa conscientização, de que vibrando positivo, vou estar ajudando, no planeta, até essa recuperação, até essa elevação de frequência, gente, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Lógico, existem consequências financeiras? Existem, mas não é só minha, só sua, do planeta inteiro. Existem consequências, sei lá, de insumos? Tem, não é só meu, não é só do país, é do mundo inteiro. Então, assim, tem a preocupação? Não tem. É aquela questão, né? Devo, não nego, pago quando puder. Mas é algo do mundo inteiro. Então, se a gente pensar, olha, é uma fase que todo mundo vai passar, mas, que é muito importante, porque o mas, ele anula tudo que é de negativo, tudo que vem antes, o mas, ele mata. Mas, se pensarmos que tudo isso é para o nosso bem, para o nosso crescimento físico, emocional, espiritual, não tem para quem, gente, não tem mesmo. A nossa mente é poderosa, é muito mais poderosa do que a gente possa imaginar. Quando a gente vai falando dos grandes mestres, Buda, Jesus, e tantos outros, né, de crenças variadas, o que que eles nos ensinaram? Gente, é parte daqui, parte daqui. quando percebemos as nossas habilidades mentais, a força que nós temos em relação a tudo que é à nossa volta, e emitimos isso para o universo, não tem para quem, gente, não tem para quem. É uma segurança. Isso pode ser na prosperidade, pode ser no relacionamento, pode ser em qualquer área, sabe? Então, por exemplo, assim, ah, eu estou ali dentro do metrô, em horário de pico, em São Paulo, gente, metrô, horário de pico, é o inferno na terra. E o pessoal vem e empurra, gente, eu vou na maior tranquilidade, estão me empurrando, eu estou indo, e o pessoal brigando, e eu estou lá, se bobe, eu já entrei no trem, já estou no meu canto, mas eu já estou em casa. Não me estresso. Porque se você entrar nessa energia do estresse das pessoas, vai demorar para você chegar em casa, o trem vai parar, tudo vai acontecer. O ar-condicionado quebra, você fica dentro do forno. Então, não adianta, gente, a gente brigar. Não adianta brigar com isso. Você fala assim, quando você entra na vibração de daqui a pouco estou em casa, daqui a pouco estou em casa, já estou em casa, entendeu? E aí, nada de mais. Então, a gente até fala do campo de proteção, né? Dessa questão, dessa conscientização. Quando você se imagina que você está envolvido, tá? Isso daí é uma técnica, tá? Qualquer um de vocês pode fazer. Então, imagina que eu estou ali. Respira o fundo daquela meia relaxadinha. Pode ser em qualquer lugar, pode ser na rua, pode ser no banheiro, pode... Onde você sentir que você vai estar ali sem ninguém te perturbando. Desliga o celular, pelo amor de Deus, põe no mudo. Tira do vibra cal também. Senta lá, respira pelo nariz, solta pela boca. Faz isso pelo menos umas três vezes. E enche o barriguinho, hein? E solta tudo. Pra você começar a entrar numa frequência de paz. Você entrou nessa frequência que você sentiu que até o seu coração parou de dar aquela batida estressada, assim, que você até... Você conseguiu relaxar o corpo? Você falou, esse momento é meu. Esse momento é meu. E aí eu me envolvo numa luz, né? Eu me envolvo numa luz dourada. Eu imagino que há fogo dentro desse ovo, vamos assim dizer, e essa energia do calor, do fogo, da energia das salamandras, queimando todas as miasmas, queimando todas as energias negativas, queimando, transmutando, queimando, transmutando, queimando e transmutando. E aí tudo isso vai, ó, sumindo, 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 sumindo. E aí imagino uma luz violeta me transmutando, me recuperando, trazendo novas energias, transmutando, 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 e por fim eu me coloco dentro de uma luz azul, a luz azul de São Miguel Arcanjo. Então aquela luz protetora, aquela luz que vai me proteger, todo e qualquer mal. Então o mal que quiser me atingir não atinge, porque estou protegido, a luz de São Miguel Arcanjo. Isso depende da criança de cada um, tá? Vai de cada um. mas isso me beneficia, isso traz uma sensação de que tudo posso, tudo vou conseguir, tudo já está perfeito, tudo já está encaminhado. Então ter essa conscientização para que você consiga trazer as coisas para você. Tá? Eu senti aqui essa energia maravilhosa, você passa uma energia assim, uma paz. Eu quase dormi, eu estou na minha sala hoje e eu estava aqui encostando, encostando, e você vai, 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 para que eu estava indo, junto com você. Estou aqui entrando, assim vai entrando, e o pessoal está precisando muito disso, porque o pessoal fica entrando nessa escuridão de mídia, nessa escuridão de mídia. todo lugar está falando só coisa que não vale a pena, gente, para. Será que tudo está do jeito que o pessoal está, eles estão manipulando a gente pelas televisões, pelas redes sociais, é por isso, eles manipulam as redes sociais, porque se eu falar aqui, eu tenho que falar vento forte, porque se eu falar vírus ou alguma coisa, eles devolvam a live, eles querem derrubar tudo, e a gente tem que ficar preso, a gente que está aqui na mídia, tem que ficar preso, e não pode pôr a boca no trombone, a gente está vendo que eles estão tentando, gente, é colocar a gente preso aí de algum jeito, é, sabe, nós vamos nos acostumar, sim, com essa, com esse vento forte, vamos, mas daí eles já dão um jeito de mexer no nosso dinheiro, tudo isso é um jeito de mexer na economia, é um jeito, olha pessoal, eu ando aqui, toda live que passa, cada coisa que você recebe, eu tenho três WhatsApps, vários grupos, e o pessoal está demais, se você for, você não sabe mais em quem acreditar, o negócio é você conversar com o seu eu, quem tiver a sua evidência, por paranormal, por alguma coisa, pedir orientação para os extraterrestres, para os mentores, seja o que for, pedir para você mesmo, dentro da sua casa, porque, veja bem, você hoje não tem, ficou uma notícia ruim, aí você pega, não tem que discutir, vai conversar com o seu irmão, seu irmão não entende, sua mãe não entende, seu pai não entende, cada um tem sua opinião, vira a guerra dentro da sua casa, um quer que o presidente saia, outro quer que o presidente fique, outro quer, fala que os bancos vão parar, outro fala que o banco vai funcionar, a internet vai acabar, a água vai acabar, gente, a gente precisa, por nossa cabeça no lugar, emanar luz, e não deixar essas coisas escuras entrar, sabe, por isso que eu estou achando maravilhoso o que você está falando, você está passando uma paz, assim, para as pessoas, para ela saber a oportunidade que ela tem de estar com as pessoas dentro de casa, com os parentes, vamos entrar no consenso, porque você precisa escutar, o que é bom para uma pessoa, pode ser bom para você, mas pode te ajudar, o que é bom para ela, ou pode te prejudicar, vamos começar a analisar, tem tempo para isso, fica bastante, eu acho muito, essa questão de passar técnicas, porque são coisas simples, é o que a gente fala, todo mundo é médium, não, não vejo espírito, mas não é questão de ver espírito, de conversar com outros seres, mediunidade, é ter uma sensibilidade, sabe aquele dia que você está andando na rua, você faz sempre o mesmo caminho, você fala, ai, não estou com vontade de passar por aquela rua hoje, eu vou passar pela outra, segue sua intuição, vai, provavelmente você vai evitar um assalto, evitar uma batida, ou como a gente fala, evitar alguma coisa ruim na tua vida, então, estar ligada no seu sentido, no seu eu interior, conectado, com o seu superior, isso é mediunidade, não precisa ter crença para isso, a gente ateu tem isso, ateu ele faz, eu confio só em mim, tá, ele confia tanto nele, que ele está tão conectado, que ele faz o que é certo, é isso, gente, então, quando a gente se propõe, é ter essa consciência, trazer essa consciência para o seu próximo, é a melhor coisa que tem, às vezes eu vou atender, vou conversar, estou na fila do caixa, a pessoa está ali, blá, 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 e eu estou lá junto, gente, eu estou desenvolvendo, e é uma maneira de eu estar, de repente, olha, mas eu acho bacana, porque a ciência sabe, olha, o caixa, está aquela fila gigantesca, que o pessoal já começa a malhar a caixa, né, eu falo assim, gente, olha, hoje é um dia de promoção, hoje é uma quarta-feira, que todo mundo vem, porque sabe que é barato, agora é horário de pico, todo mundo sai do serviço, para vir poder comprar o mais barato, a caixa, ela não tem culpa disso tudo, é que todo mundo resolveu vir, no mesmo horário, então a gente tem que ter paciência, ser grata, que ela está lá trabalhando, ela está passando as mercadorias, toda a paciência do mundo, para nos atender, ela veio trabalhar, para a gente, a gente tem que ser grata, ela vem, aí o pessoal começa a mudar a vibração, porque senão vai entrar, ela vai começar a malhar, é, porque não sei o que, não gente, vocês vieram, vocês vieram no horário de pico, no dia de promoção, tem que ter paciência, respira, vamos sair dessa vibe, sabe, vamos trazer oxigênio, vamos renovar as células, aí o pessoal brinca, ai Cris, você parece tão novinha, vai que eu não me estresse, você sabe que o estresse, oxida as células, envelhece a gente, né, você sabe que tem isso, né, então, é a questão de ser menos estressado, respirar bastante, trazer essa consciência, o seu mental, ele é fabuloso, então, vamos trabalhar, existem tantas técnicas, aí o pessoal fala, ah, e a questão da viagem astral, viagem astral, gente, ele é maravilhoso, eu faço viagem astral, tanto consciente, como dormindo, né, vamos dizer que eu tenho todas as memórias quando eu acordo, e qualquer um pode, isso é uma consciência, é consciência de que você pode fazer muito além, aí que entra a parte da nossa conexão com os nossos amigos estelares, porque até então, até uns, quase 15 anos atrás, gente, eu não sabia o que que era essa questão de grade, de siriano, player de ano, eu era totalmente cru, eu sabia que existia um universo além do nosso, com a possibilidade de vidas, porque, a gente já imaginou, gente, essa constelação, essa galáxia inteira, só tem a gente com ser vivo no planetinha? Né, não dá, né, a cabecinha fica assim, mas eu não tinha denominação, eu falo assim, da onde nós viemos, né, quem são as nossas famílias estelares, e aí quando você começa a praticar vivência, ou então se propõe, né, a ter essa conexão, você consegue descobrir sua família estelar, você, você, você fica tão aberto que você vê naves, você não precisa ir para muito longe, não, para ver naves, gente, aqui em São Paulo, se você está assim, se você está quietinha, olhando para o céu, num dia bom, você consegue ver naves, você consegue ver aquelas luzinhas, você até, a pessoa até pensa que é avião, né, que fica assim, aquela luzinha lá no fundo, mas não é, gente, é nave, e aí a gente fala assim, nossa, que nem uma amiga minha, ela fala, nossa, Cris, eu fui fazer uma vivência com o pessoal que lida com extraterrestre, não sei o que, a gente foi para um local, tal, x, não sei o que, e as nuvens se transformaram, você falou assim, eu achei que eu estava numa, como é que ela fala, uma ilusão coletiva, sabe, eu devanei coletivo, porque todo mundo vê a mesma coisa, e aí foi falado, não, são as naves, são as nossas famílias estelares, que estão dizendo que estão aqui presentes, e quando terminou o cerimonial, sumiu, tem como não acreditar? Gente, só, só se libertando, quando a gente libera, nos liberta, nós nos libertamos do nosso corpo físico, é, tudo a gente pode, fazer vivência, sabe, fazer vivência sozinha é meio difícil, mas para quem tem já alguma experiência, para quem, né, faz algumas jornadas, então consegue se libertar, e tem essa conexão, né, mas você não vai em grupos, vai em, sabe, tem sempre um que indica um que indica um, e você vai participando de vivências, e você vai compreendendo como é toda essa questão, né, essa questão de nos conectarmos, então, por exemplo, assim, eu fui fazendo vivências de xamanismo, e outras, chegou um momento em que eu falei assim, gente, eu não tomei ayahuasca, mas eu fiz a maior viagem do planeta, eu saí de mim, meu corpo se desfez, esse corpo aqui, 3D, aqui, ele se desfez, é, eu viajei para outros mundos, maravilhosos, até o momento, sabe quando você viaja, 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 até que você chega no sol central, no sol central, gente, você não tem corpo nenhum, você é luz, você é tão luz, que a hora que você chega naquele campo do sol central, você não pensa em nada, é o estado meditativo profundo, você não é nada, você é tudo e é nada, você está uno com a energia do universo, você está ali numa presença de uma luz de amor tão forte, tão forte, que você simplesmente está, e aí, a minha sensação era assim, gente, eu não quero mais ir embora, eu vou ficar aqui, porque eu encontrei o meu lugar, só que aí chega uma hora, lógico, eles te empurram, volta que você não terminou com a tua missão ainda, você tem que espalhar tudo isso que você está vivenciando agora, e aí, vocês acham que eu vou para cá? Voltei, não, acabei indo para o futuro, acabei indo para o futuro, para outro planeta, e aí eu me vi como um outro ser, tá, e aí, foi uma das maiores lições que eu já tive, e dizendo que eu estou no meu caminho, é, a sensação é maravilhosa, eu estava num lugar, assim, todo branco, eu não tinha, meu corpo era flexível, era um material prateado de luz, sabe, meio, assim, não dá para explicar, gente, e aí, eu estava, na verdade, numa aula hospitalar, só que assim, hospitalar, assim, era tudo branquinho, existiam seres iguais a mim, deitados, e sabe qual era o método de cura, gente? Eu simplesmente passava e transmitia o quê? Amor para as pessoas, o amor incondicional, isso era a cura, e aí, você pensa assim, então, qual é a maior cura que você pode promover a uma pessoa? O amor, o amor incondicional, o amor próprio, porque as pessoas têm muita falta de amor próprio, a gente pensa em ter um amor de relacionamento, mas esquecem do amor próprio, então, quando a gente resgata esse amor próprio, a gente consegue transmitir essas pessoas, e isso vai reverberando de tal jeito, de tal maneira, que aí você tem consciência, nossa, como é bom amar, como é bom dizer eu te amo, como é dizer eu me amo, Dandorim? Opa! É verdade, a coisa mais importante que tem é a gente nos amar, as pessoas vêm muito procurar, a gente falando, ó, eu não consigo um amor, eu não consigo um companheiro, uma companheira, a partir da hora que você consegue ser companheiro seu, se amar, você consegue amar as pessoas, você consegue, se você quer um rei na sua vida, seja uma rainha, se você quer uma rainha, seja um rei, você é fácil, que nem o monopono, eu vou culpar os outros, a culpa é do pulando, a culpa é do cigano, gente, a culpa é sua, começa a olhar o próprio rabo, começa a olhar seus defeitos, se vocês querem sair logo de casa, então comece a se cuidar, comece a lavar as mãos, comece a fazer mais oração, comece a meditar, comece a olhar os seus erros, comece a ver que você tem pai, tem mãe, tem avós, tem amigos, tem filhos, que você precisa se cuidar por causa dos outros, vamos acabar até julho, será que até julho tem um fora, julho? Gente, eu vejo agosto, o ano que vem, não sei como a Cris está vendo aí, mas tudo isso para a gente acabar depende de você, depende da sua consciência, tenha consciência das coisas, muita gente está achando que a gente está brincando, você anda por aí, por exemplo, eu estou na Jovânia, eu não venho aqui no espaço, hoje a gente tinha muito trabalho, viemos trabalhar interno aqui, mas os carros não param, vocês estão escutando o barulho, por isso que eu estou saindo, deixando no mudo, porque está demais, gente, vamos nos unir, porque que, olha, vocês que estão aí do outro lado, podem entrar em contato comigo aqui, assim, você não com a Cris, fala, Dorinho, eu quero participar também nessa live, porque eu tenho muita coisa dentro de mim para falar, pode me procurar, gente, vamos falar, vamos mudar a nossa jornada, vamos mudar o nosso DNA, vamos ativar a nossa consciência, por favor, Cris, é com você aí. Existem umas coisas bem interessantes, a gente fala muito do medo, a gente está, vamos assim, sendo contaminado pelo medo, e aí o que é o medo, gente? Medo, medo é tudo aquilo que a gente não conhece, e aí a gente fala assim, tá, e quando você conhece? Você perde o medo, aí você tem a consciência do que é aquilo, o que é bom, o que é ruim, é que nem essa questão, da gente subir, 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 e aí quando a gente entra no medo, a gente volta, só que se a gente pensa, eu preciso passar para conhecer, e eu sei que isso vai ser melhor para mim, o medo vai embora, e aí o que fica é a experiência daquela jornada, é um aprendizado, é um aprendizado tão rico, mas tão rico, que não tem para quem, então quando a gente fala dessa questão do sair da zona de conforto, porque a gente tem essa tendência de ficar na zona de conforto, depois você fala assim, a minha vida está parada, a minha vida está, então vamos sair dessa zona de conforto, mas eu tenho medo, mas o medo é bacana, gente, o medo da adrenalina, o medo da aquela vontade de você conhecer as coisas, e aí quando você conhece, você fala assim, nossa, que bobagem, você estava com medo, por quê? é que nem quando você está na escola, professora, quem é o primeiro a falar, quem é o primeiro a falar, todo mundo fez assim, né? Aí a professora, você, aí você é obrigada a falar, hoje, gente, se você tem um curso, se tem alguma coisa, quem quer ir primeiro? Eu vou, eu vou, eu vou, Cris, tá lógico, Cris, eu não entendi, aí Doni Nogueira, me dá o prazer de ajudar as pessoas, levar as possibilidades, são, o Doni é uma pessoa que está colocando várias coisas legais aí, a Jornada, eu sou a Adri também, legal o que eles estão colocando aí, o Wagner Henrique é o, um dos nossos amigos, um dos nossos, como é que é, amor, embaixador da TV Galáctica? Bacana, gratidão aí, gente. Mas é verdade, é aquela questão, o ajudar as pessoas, são várias as maneiras, eu acho que assim, eu sempre tive essa questão de falar, facilidade, tanto que fiz comunicação social, e aí a pessoa fala, ah, explica pra mim, conversa, nossa, você está falando de um jeito que quebrou o meu sistema de crença, aquilo que eu pensava sobre determinado assunto, nossa, mas é tão diferente, né, é como a gente fala, gente, quando a gente trabalha na luz, existe a sombra também, assim como na sombra existe a luz, isso tem muito a ver com tal, tem muito a ver com, com o que a medicina chinesa traz, né, do yin, do yang, os próprios símbolos, né, quando eles giram, né, que tem o branquinho dentro do preto, e o preto dentro do branquinho, por quê? Porque tudo é um ciclo, não existe só branco, não existe só preto, e existe níveis de energia, então você começa pequenininho, e aí quando você chega lá em cima, aquilo já vai se transformando em outra coisa, então aquela história do medo é a transformação das coisas, então você consegue mudar, através, pode ser a sua fala, essa missão pode ser fala, contar histórias, falar dessas experiências, de uma forma positiva, né, você pode contar causas negativas, mas de uma forma positiva, para as pessoas mudarem, ter essa conscientização de que você pode mudar o mundo com uma palavra apenas, que nem hoje, eu estou aqui na TV Galáctica, eu estou fazendo lives, mas eu nunca imaginei isso, né, de estar trazendo a minha missão de vida para tantas pessoas, com um poder, assim, né, de internet gigantesco, não tem como, né? Aí, Durin, e aí, é... Muito conteúdo, você tem que passar isso para o pessoal, por isso que a gente foi conversar com você, procurar... Porque, olha, esse monte de gente maravilhosa que você está trazendo para conhecer a TV Galáctica também, a gente não tem como agradecer você, ó, aquele abraço a todo mundo aí. Eu que agradeço todo mundo aí, gente, porque, assim, o que a gente puder trazer de melhor, de trazer de conhecimento para beneficiar as pessoas, eu acho que é... Gente, né, não tem alegria maior. Verdade. Verdade, Adriana. É aquela questão, às vezes a pessoa, ela não tem essa consciência, né, de que o que ela já... que ela faz, já faz parte da missão de vida dela, sabe? Às vezes a pessoa, lógico, é obrigada a ter, né, vamos assim dizer, a vida normal, tem a normólise, né, que a vida social que é o que controla a gente, né, que a gente precisa de dinheiro e tal, e tem a vida prazerosa. Quando a gente chega, né, esse nível de prazer, isso daqui vai perdendo força. Às vezes, você começa a ganhar muito mais aqui do que aqui, e às vezes a gente fala, você quer até o financeiro, o financeiro às vezes começa a ganhar mais poder aqui, porque isso daqui vai murchando, e aí você entra na sua missão de vida em 100%. Às vezes, você precisa disso daqui pra dar força pra essa daqui, né, então você precisa da tua normólise pra dar vazão à sua missão de vida. Então, é errado, gente, não, não tem certo, não tem errado, é tudo uma questão de equilíbrio. Então, eu posso viver 100% da minha missão de vida? Posso. Eu posso viver 50% da minha missão de vida, porque eu tenho que me dedicar a isso daqui pra poder ajudar nisso daqui? Pode, gente, tudo pode, sabe? o importante é estar fazendo a sua parte. A gente até fala que ajudar as pessoas não é dar tudo, tá? Tem essa conceituação também, ajudar as pessoas não é dar tudo. Ajudar as pessoas é ajudá-las a fazer alguma coisa, nem que seja palestrar da palavra. Sabe aquela história do pescador? pescador. Então, tinha um pescador lá e tirava sua sobrevivência e tal, e aí ele andando por aí, conhecendo a pessoa, a pessoa tava morrendo de fome, então o pescador foi lá, pegou um dos peixes, deu pra ele comer, tá, não sei o quê. E aí ele falou assim, você quer parar de passar fome todo dia? Ele falou, eu quero. Ele falou assim, você vai me dar peixe todo dia? Ele falou, não, não vou te dar peixe todo dia não, mas eu vou te ensinar a pescar. Então, o que que ele fez? Ele pegou um pedaço de bambu, ensinou ele a cortar o bambu, pegou o bambu, pegou o fio, uma corda, amarrou, ensinou, falou, você vai fazer assim, pá, joga, agora joga, tem a isca, como é que eu vou jogar? Como é que eu sei que tem peixinho? Como é que você quer? Tá vendo? Ó, pescou o primeiro, pescou o segundo, e agora, você vai comer tudo isso? Não. Então, você pega o necessário pra você e o resto você vende, e aí você vai fazer dinheiro. Isso é o certo, gente. É ensinar as pessoas, não é dar tudo. Então, tem muita gente que confunde essa questão de ajudar o próximo. Então, ajudar o próximo é ensinar o próximo a se manter. Caso contrário, ele vira uma muleta. Ai, meu Deus do céu! É, gente, é bem isso mesmo. Assim, vocês precisam ensinar os outros a pescar. Então, que seja uma palavra, que seja ensinando através de uma historinha como eu fiz agora, que seja, tipo assim, ah, existe internet pra você, né, sei lá, vender caixinha. Ah, eu gosto de pintar. Então, você vai lá no tutorial, ensina, aprende, tá lá, agora eu vou vender pela internet. Como é que eu venho pela internet? Ah, tem uns tutoriais lá, lá, começo a vender pela internet. Então, isso é uma forma de você tá angariando, de você tá trabalhando, e aí, de repente, você conhece alguém e fala assim, olha, eu tô me engrossa de fazer caixinha, mas eu não sei vender igual você. Você vende pra mim? Fala, não, eu vou te ensinar a vender. Vou te ensinar a vender. E eu faço questão de te divulgar pra você consiga vender, mas também. E é isso, gente, tem essa questão também de ajudar muito ao próximo divulgando. Não é algo egoísta, não. Então, por exemplo, tem o Dorin, fala assim, tem a Karen, eu falo assim, gente, eles fazem um trabalho maravilhoso. Tem gente que faz trabalho semelhante? Tem, eu também juro, não tem problema, não existe concorrência. Cris, eu tô deixando meu WhatsApp aí, porque algum terapeuta, algum psicólogo, alguma pessoa que queira falar nesse programa aqui das 15 horas, podem perguntar comigo, porque a gente tá, gente, a gente vai ter muito tempo e eu preciso de muita gente pra me ajudar nessa caminhada, nessa jornada, porque, veja bem, eu tô colocando na TV Galáctica os programas o dia todo, eu tô atendendo as pessoas fora também o dia todo, sim. Então, quem quiser, é só entrar em contato comigo, vamos aí, gente, passar uma situação de consciência, passar uma energia pras pessoas, tá bom, gente? É o que eu tô falando, né, é questão da gente, né, fazer a nossa ajuda, né, porque um ajuda o outro, né, então, um dá a mão pro outro, não importa se faz a mesma coisa que você, indica, gente, público tem que estar todo mundo, a gente veio pra ajudar, a gente não veio pra guardar a informação, a gente não veio pra é meu, não, é de todo mundo, porque, de repente, a minha maneira de ensinar é diferente da maneira da Doreen ensinar, e, de repente, a pessoa, ela tá mais propícia a entender o que o Doreen fala do que eu, falando, explicando, todo mundo, gente, sabe, não tem dessa gente, gente, eu sou um doido, eu sou um doido, ninguém entende, é que nem, hoje à noite, hoje à noite é dia de benzimento, é dia que daqui a pouco eu tô pedindo o nome do pessoal todo pra colocar no benzimento, é assim, é uma cura, gente, todo mundo fala pra mim, Dorin, você tem o espaço horístico, tem a TV Galáctica, você é terapeuta, você esposa é terapeuta, e você vem chamando um monte de terapeuta, eu vou mostrar o trabalho, gente, nós somos poucos ainda, vocês que estão começando agora, que tem um ano, dois anos, três anos, quatro anos, eu nasci nessa brincadeira, e vamos nessa, porque olha, você tem um mês, ou quem tem 20 anos, gente, a luz está aí pra todo mundo, nós somos todos iguais, por isso que provou, pode morrer o pobre, pode morrer o rico, o milionário, todo mundo pega esse método forte, e vamos nos unir, porque a luz vence. Mas é verdade, essa é verdade, eu sou a favor, porque, assim, hoje a gente tá muito na mão da tecnologia, visto a live, estamos aqui na mão da tecnologia, mas se porventura, se porventura, um dia, ficarmos sem luz, tá, isso eu não digo só aqui, eu digo assim, no mundo, planta inteiro, se um dia a luz acabar, como é que vai ser a sua vida? Como é a sua percepção de vida? É que nem eu falo, a gente é refém das máquinas, tudo é raio-x, tudo é, qualquer tomografia, é tudo eletrônico, você vai no médico ali, o médico olha, o que você tem? Tá, ele já tá lá, você vai tomar isso, 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 nem mexeu em você, nem perguntou o que você tem de ali, você vai tomar isso, 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 você vai fazer esse exame, esse exame, esse exame, depois você volta. Tá. E aí? Aí a pessoa, né, faz aquela questão já, eu não tenho horário pra consulta, não sei o que que você quer lá, a pessoa volta daqui dois meses e ainda tá com dor. E aí, quando eu falo assim, se você tem essa sua percepção, essa conscientização de como é o seu corpo, que você, né, tipo, ai, eu tô com dor porque eu fiquei muito aqui no computador, então o que eu vou fazer? Eu vou alongar. Se eu só alongar todo dia, essa dor some. Então, eu não tenho essa dependência. Então, se eu comer, eu sou um exemplo, tá, gente, eu não posso comer pimenta. Se eu como pimenta, eu tenho uma dor gastrointestinal, assim do caramba. Então, é uma coisa, eu tenho consciência. Então, eu já chego assim, pimenta. Não tem, então eu não vou comer. Gente, sabe quando, são questões, de repente, se comer uma coisa, você fala, ai, não tô legal, o que será que eu comi? Fala, o que eu comi de diferente foi isso. Tá certo, então eu não vou comer mais. Então, é essa conscientização corporal, né, então, a gente tem aquela questão, que nem na medicina chinesa, a gente sabe, né, a gente vê língua, a gente vê pulso, a gente não usa tecnologia, a gente vê o que a pessoa tem, a pele, o que que a pele tá, tá cheia de pipoca, tá, não sei o que. E a tecnologia tá aqui, eu vou mostrar a tecnologia, não sei lá, como é essa, e a outra é essa, tecnologia tá aqui, Tá vendo? Vamos ler na bola, gente. É tão simples, gente, ó, às vezes, a pessoa tá aqui, assim, ó, no copo de água, gente, a pessoa tá ali, tô vendo isso, 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 gente, tudo isso é conscienciização, sabe, isso daqui é estar conectado com o seu eu superior, tá, você tá com a anteninha ligada, e os seus mestres ali, o seu amparo, tá ali falando, Cris, tem isso, tem isso, e eles vão te mostrando na água, a pessoa não tá nem vendo, mas, olha, eu tô vendo ali, tô vendo, xizinho, tô vendo uma pessoinha, gente, isso você pode fazer com água, você pode fazer com fogo, você pode fazer com vela, você pode ver com a borra de café, que é o mais clássico, né, que a pessoa toma, vê as imagens ali, tudo você pode, gente, tudo, 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 todas as mancias, né, isso é estar conectado com o seu eu superior, tá conectado com seus mentores, tá conectado com o pessoal, lá em cima, nas naves, eles mandam mensagem, gente, tenha conscientização que você é apenas um instrumento, isso daqui a 3D, gente, é muito mais do que isso. Cris, passou muito rápido a hora, essa, vocês veem, pessoal, por que que eu termino em 50, 53 minutos? Porque eu tenho uma boiada no Instagram, que eu consigo subir no IGTV, os vídeos, então, no meu, no meu Instagram profissional, no meu Instagram pessoal, Wagner Dorin, arroba, Wagner Dorin Terapeuta, eu coloco todas as lives que são feitas aqui às 15 horas, eu coloco no meu YouTube, todas, eu coloco na TV Galáctica, todas, eu coloco no Facebook, todas, nos meus Facebook, eu tenho cinco Facebook, eu tenho seis páginas, todas estão lá, pode procurar, tá, porque a gente tem que se unir, somos soldados da luz, somos todos, tá, eu quero te agradecer muito, quero que você fale do seu trabalho, e que você encerre com uma oração, a gente tem três minutinhos só, senão eu não consigo subir no Instagram depois lá, tá bom? Obrigada Dorin, obrigada pela oportunidade, viu? Um abraço, um abraço, um abraço hoje especial a todos os motoristas de ônibus, que estão aí andando, a todos os motoristas de metrô, a todos os maquinistas, um abraço a todos os caminhoneiros, um abraço pessoal a vocês, que não tá faltando nada pra gente, graças a vocês que são profissionais. Tchau, pessoal, a Cris vai encerrar o programa, até mais tarde, vencimento coletivo às 20 horas, com o Wagner Dorin, tchau, pessoal. Gente, eu sou acupunturista, eu sou maçoterapeuta, mas eu também sou terapeuta holística, tá, eu trabalho fazendo a radiestesia, fazendo análise através da mesa consciencial, tá, tudo isso eu tenho no meu canal no YouTube, também, explicando o meu trabalho, tá, tem um link aqui embaixo, pra quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, quiser, manda informações, qualquer tipo, também sou cartomante, ensino um pouco dessa maravilha, que é essa mancia, que é a cartomancia, e estou aqui sempre disponível pra vocês, tá, aqueles que quiserem entrar em contato comigo, entra lá no YouTube, dá um joinha, manda uma mensagem, pode me mandar um e-mail, pode me mandar um WhatsApp, e estarei aí atendendo a todos. Termino aqui com uma oração curtinha, em que eu peço de coração, que todos nós transmitamos amor à Gaia, que a Gaia, ela sempre traz, né, ela sempre desenvolve esse amor pra gente, pra que a gente desenvolva, pra que a gente cresça, e essa é a maior oportunidade que nós estamos tendo, pra crescer junto com ela, nessa fase de transição planetária maravilhosa. Sou grata, sou grata, sou grato, assim é, assim está feito, está feito, está feito. Gratidão, gente. Até a próxima. Vigadu! Vigadu!